O humorista e radialista Moção, preso em Fortaleza ontem, acusado de divulgação de pornografia infantil na internet, foi transferido para Recife hoje. Ao todo, foram cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão, três sendo da Justiça Federal do Ceará e um da Justiça Federal de Pernambuco. Os outros dois presos no Ceará, que não tiveram seus nomes divulgados, também foram encaminhados à sede da Polícia Federal na capital pernambucana. Rodrigo Vieira Emerenciano, nome de batismo de Moção, prestou depoimento sobre o caso e fez exame de corpo delito e fica detido por mais quatro dias, cumprindo o restante da prisão temporária de cinco dias que pode ser prorrogada. Segundo a PF, com as provas já obtidas em meios e no cruzamento de informações durante as investigações, iniciadas em dezembro, a prisão pode mudar para preventiva. O conteúdo do iPhone e de um tablet apreendidos em Fortaleza com radialista serão analisados no Recife. Mídias como CDs, DVDs e HD também foram recolhidas do escritório do humorista na capital pernambucana para investigação. Moção alega que alguém ainda não identificado tenha acessado conteúdos de pedofilia na internet através do seu computador pessoal.